Esse é o jogo que fez mesmo nós perdermos 2x0. Esse é o pré-infantil com o Nascidos aí de 1998. O Minas venceu o campeonato aí por 2x0. Um jogo difícil, né? Muito disputado. E o polêmico no primeiro gol aí. É um jogo que envolveu polêmica esse navio, né? Mas não é esporte, sim. Polêmico não é esporte, né, gente? É, a rivalidade existe. O pessoal é contra a Câmara. A televisão lá pra tirar do... É muito fácil comentar depois também. É bacana, né? O topador da bola com o Chico. O topador entrou. O rei... É um atleta que já passou pela categoria de base do Cruzeiro. Realmente ele tem um nível técnico elevado. E é de se admirar, né? Um garoto nessa idade e com nível técnico como ele tem. Então, a gente venda aí como ele vai ser. E a gente reforça aqui, né? A importância aí, participação de cidades aí. Esse é o lance, quer ver? Esse é o lance, olha lá. Foi fora da área. Foi falta. Na minha opinião, foi fora da área o lance. Foi falta. Foi falta. Deu o cartão vermelho pro nosso goleiro. Era o último goleiro. Era o último goleiro aí. Já era experiente com essa idade de 13 anos. O cartão vermelho tinha que dar, né, Luiz? Foi o último homem que estava em direção ao gol. Porém... Agora, se foi fordado ou não... Na minha opinião, foi... Na frente, ele ia lá e nos ajudava. Não é isso. Acho que você lá... Não, eu fui contra nós. Eu realmente vi... Ele se projetou, na verdade. É? Ele recebeu o lance fora da área e caiu dentro da área. Não vamos tirar o método, porque o menino realmente... É a senhora da média. Isso aí, o Manuel... Deu uma pancada na bola. Ah, é? Ah, é? Ah, é? É, deu outra. E só reforçando aqui, as finais vão acontecer no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Parque Bela Campa. Então, a gente convida todos os desportistas a poderem prestigiarem esses jogos que vão acontecer. Serão três jogos. Na categoria pré-mirim, às 9 horas da manhã, nós teremos o jogo entre a equipe do Prata, de São Domingos do Prata, enfrentando a equipe do Campestre 4-3-3, aqui da cidade de Itabira. Às 10 horas, nós teremos o jogo pela categoria mirim, entre o Minas, da cidade de Nova Era, e o Campestre 4-3-3, da cidade de Itabira. E às 11 horas, a final do pré-infantil, entre a cidade de Santa Maria de Itabira e o Minas de Nova Era. Desde já, a gente parabeniza aí a todas as equipes que estão participando. A coordenação desse evento é de quem? A coordenação é da Companhia do Lazer Esporte, né? A mesma equipe que projetou aquela Copa Regional de Futebol Sub-20. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mammals... Obrigado.